Está procurando o toque final perfeito para a sua sala? Conheça a nossa poltrona incrível que vai transformar o seu espaço com conforto e estilo. Olha só esse tecido veludo! Não dá vontade de se jogar e nunca mais sair? Além de linda, ela é super macia e elegante. E esses pés de madeira de eucalipto? Eles garantem durabilidade e um toque de sofisticação. Com espuma D26, percintas elásticas e mola espiral, o conforto é garantido. É como um abraço aconchegante depois de um longo dia cansativo. E o melhor, o encosto tem a almofada solta, preenchida 100% com fibra de silicone, proporcionando bem-estar e comodidade. Seja na sala, no quarto ou naquele cantinho especial, essa poltrona se adapta a qualquer espaço com muito charme e estilo. Não perca tempo! Transforme seu ambiente com a nossa poltrona dos sonhos. Chame um de nossos vendedores e garanta sua agora mesmo!